A CIDADE NO BRASIL 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 Estrangulamentos aí, hein? Dá pressão pra ele apertar e puxar a guarda. Isso aí, entra a mão debaixo do pescoço. Isso, deixa ele entrar. Furra a cabeça e ajusta. Estranho com o cotovelo, estranho com o cotovelo. Isso aí, isso aí, tá perfeito. A tiradinha do gancho tá perfeito. Boa, esse aí. Vou chutar a perna fora. Dá pra meter a mão no outro braço lá? Cabeça, planta a cabeça aí, bicho, pra ficar leve. Goa, Ali! Four minutes, Ali! Four minutes! Get out of there! There's nothing there, Ali! Come on! There's nothing there, Ali! Come on! Excelente, tipo! Excelente, mulher! Excelente, tipo! Excelente, mulher! Tá na metade, teto! Botei! 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 Half-time, Ali! Five minutes! Half-time! It's a sweep, Ali! Five minutes done! Five minutes, Ali! Marou! 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 Tá deixando ele se ajustar muito, teto! Tá deixando ele se ajustar muito, teto! Tá deixando ele se ajustar muito! Tá deixando ele se ajustar muito! Isso aí! Deixa ele meter essa mão dentro não, pô! Mata esses ganchos nele aí, bicho. Ele deu o quadro pra cima, tia. Sweep or dog bark. Come on, Ollie. Come on, Ollie. Come on. Dá pressão no bobó. Dá pressão no bobó. 4 minutos left. You need to work now, Ollie. Defeitos de gol. Defeitos. 4 minutos, espetáculo. 4 minutos. Ele quer que o ataque aí pra cima. Atenção aí, pô. Ele tá te dando o pescoço aí pra cima. Atenção nessa perna aí, mete a esgrima aí, tia. Perfeito. Perfeito. Chuta a perna dos dois... Traído. Perfeito. Atenção na perna aí, no joelho aí, ó. Atenção aí, ó. Come on, Ollie. Come on, Ollie. Work. Come on, Ollie. Work. 3 minutes, Ollie. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. You're down by two points. You need to sweep, Ollie. 3. 3. 3 minutos. Go, Ollie. Come on. You need to sweep. Yes, yes, Ollie. Come on. Go for it, Ollie. Come on. Come on, Ollie. Come on, Ollie. Go, Ollie. Go, Ollie. Come on. Come on. Chuta a perna do gancho. Eeeeee. Ah, esteve, tá alto. You need to work, Ollie. That's how it'll work. You need to work. Yes, yes, yes. Come on, Ollie. Yes. Go, Ollie. Go, Ollie. Come on. 2 minutes, Ollie. 2 minutes out. Come on. Yes. Mónio. Moira. Deixa-me is working. The card. Go, Ollie. Max. Maxx. Go, Ollie. Länge. Go, Ollie. Gewice. He has kept to win the second stage. What's up? HALDEN. E here's what's doing? Level 2. A собственность. Come on, Ali, ele está na stall! 1.5, Ali! Ele está na stall! Você precisa de trabalho, Ali! Você precisa de trabalho! Você precisa de trabalho! 1.15, Ali! 1.15, Ali! 1.15, Ali! Back to the last part! Get a bat in God! Get a bat in God! Come on, Ali! Come on, Ali! Back to the last part, Ali! Come on, come on! Last minute, Ali! Last minute! Last minute! You need to work, Ali! 100%! Come on, Ali! Off guard, Ali! Off guard! Mas não, wait! Tire a mão! Luta a mão aí! Prespeito, moleque! Tire a mão! Pinta a mão! Half a minute! 30 seconds, Ali! Go! Go! Excelente, Tireta! 30 seconds! Não se não me dêem mais na mão! Manteira aí! 20 segundos! Segura o homem! Segura o homem! Segura o homem! Segura o homem! Sem pressa, Tireta! Boa! Don't let him get the hook, James Eckens Allen! Fecha o cinto, fecha o cinto! Don't let him get the hook, get the hook up! Get the hook up! Excelente, Dieta! Música que tem o beat todo, que tem a mulher, que tem a camisa e a traceta, que tem a camisa e o leadership, do tratamento... Música que tem este eu, digamos, que nem visite os sentidos! Serem o que?